Oh, aleluia, te adoramos, Senhor O Espírito Santo a quem convence o homem A justiça, do pecado e do juízo Juntaste meus pedaços No fardo meu fracasso levou sobre si Fizeste meu passado mal Naufragar no mar Onde não se pode mais lembrar O teu amor me arrebatou Mesmo assim, digo o seu Quando tenho que negar Me dou quando tenho que fugir Ai de mim, por favor Por favor, me ensina a te amar Como me amas Espírito Santo, diz pra mim O que fazer pra não pecar Contra aquele que só fez me amar Espírito Santo, diz pra mim Será que sou capaz De crucificar o meu eu Juntaste meus pedaços Meu fardo, meu fracasso levou sobre si Fizeste meu passado mal Naufragar no mar Onde não se pode mais lembrar O teu amor me arrebatou Mesmo assim, diz pra mim Mesmo assim, digo sim Quando tenho que negar Me dou quando tenho que fugir Ai de mim, por favor Por favor, me ensina a te amar Como me amas Espírito Santo, diz pra mim Diz pra mim O que fazer pra não pecar Contra aquele que só fez me amar Espírito Santo, diz pra mim Será que sou capaz De crucificar o meu eu Espírito Santo, sejas meu consolador Minha oração, meu intercessor Espírito Santo, sejas meu consolador Minha oração, meu intercessor Espírito Santo Chame pela presença do Espírito Santo Minha oração, meu intercessor Espírito Santo, diz pra mim O que fazer pra não pecar Contra aquele que só fez me amar Espírito Santo, diz pra mim Será que sou capaz De crucificar o meu eu Espírito Santo, diz pra mim Espírito Santo, diz pra mim Espírito Santo, diz pra mim Obrigado.